Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. Aí o que é que tu tá inventando farra aí? Que é, eu tô ajeitando um pouco, tá a bezerra no chão-pau. Amassar ela, né? Amassar ela, né? Vou andar na carroça. Mas tá ao contrário, acorda, rapaz. Tá não. Isso tá errado. Ah, tá certo. Tu ia quebrando aqui, viu? Comprei essa bicha maroquinha por duzentos contos. Aí, paguei a maroquinha. Aí disse que eu não tinha pago, paguei de novo. Duas vezes? Hum, pra não tá com moedo. Aquilo mole, maroquinha mole. Deixa eu tomar aí, rapaz. Deixa eu tomar café logo? Não, não. Deixa eu ajeitar logo aqui, viu? Sim, gente, quem quiser extrair dente, abiturar dente, é lá em Doutor Fagner, gente. É ali, perto da casa veterinária de Ronaldo Marinho. Aqui no caso até uma moça que toma conta lá, não esqueci o nome dela agora. É ali em soldado, perto do clube, ali, viu? Vai lá pra você ver o que é um caba legal danado, né? E é mais baiano, diz Flávio. Baiano. Ele dá anestesia bem devagarzinho. Baiano não fala devagarzinho, né? A chacodinha não tora, não, não. Hein, fala, não fala nada. Baiano não fala bem devagarzinho, né? Aí ele aplica injeção bem devagarzinho. Ele é baiano. Baiano? Tu vai, ei, mas aí tava te lustrar aí dois dias, tava testando anestesia lá. Não, eu não tô entendendo ainda doendo. Ei, é uma anestesia nova que vem agora do novo laboratório. Quer testar ou não? Esse bicho leva um voluntário lá. Ih, tá certo? Que fala? É. Mas eu vou amarrar esse bicho aqui, ó. Esse pai é pesado demais, hein? Não, é maneirinha, mano. Esse que dá ideia da bacia. Maneirinha. Pega aí pra ver se é pesado. Maneirinha, mano. Isso é molu, pesa um quilo lá. Não, é só pra ir ensinando ela de rodarzinho. Entendeu? Ei, tu vai lá fazer o teste lá, arrancar o dentro lá com anestesia nova? Vou, nada. Lá em Doutor Fagner, aí ele mandou chamar Flávio. É de graça, é esse? Oh, é de graça, não? Vou botar uma chapa. Vamos lá errar dentro. Vamos lá errar a Ana, não? Tem que errar a Ana, mas pra testar essa anestesia nunca foi dada, não. Ô Ana, aí lá no dentista lá, sabe? Ele disse que chega uma anestesia nova e ninguém conhece, não. Ele disse que já são voluntários lá. Pra testar se a anestesia é boa. Aí eu quero errar a Flávio, pode arrancar dois dentes. Mas pode doer, pode não doer, Flávio. Não, vamos lá errar a Ana, que eu não tô precisando de arrancar a água. Eu disse que é você, né? Eu não. Ô Ana, a anestesia não deve doer muito, não. Ele disse que é, tá em teste. Agora se ele errar, dói, isso. Não, assim deixa o que é. Deixa ele pegar o descristão. Ih, tá bonito pra choventar. Olha as cores d'água lá. Tá bonito, isso. Olha o fogo aqui. Olha, ele tá aqui pro lado de São Vicente do Ceridó, Rio Grande do Norte. Muito bonito pra chover. Ô Fabiana, como é que tá? Tá melhor? Mais ou menos? Mais ou menos. Eu vou lá pra Banda de São Vicente, mas tu não vai não, isso? Vou não. Eu vou fazer um estilo. Ela tá com a cabeça de galo, eu nem mostrei. Ai, terminei. Mas ficou muito bem, não. Como é que eu vou dando aí colorado? Ô Ana, Flávio disse que não pode ter a barba não, que tu passador dando cheiro nele. Ele me pediu dois pra chamar a barba pra trazer. Aí disse, por que Flávio? Isso não é tudo aí que eu rabo a barba, ela não fica dando cheiro em mim. Mas não diga ela não, ela tá entregando. É o homem que faz a cama e corre. Me tira desse nojento. É, ninguém disse isso não, olha. Ele disse, eu tô passando pra chamar a barba, achei que eu fico lisinho. Eu fico lisinho, aí eu não fico dando cheiro no meu rosto. Não dá nada, tá pra naureia assim. É, os povo disse que vocês brigam, mas vocês se amam, o povo tá fazendo. Não, eu não tenho aivo dele não. Pró, piscou aí pra Ana aí, piscou aí. Agora eu vou até ele. Agora eles brigavam de verdade mais ainda antes. Não era só quando antes deu gravato com vocês brigando. Um dia eles brigando aqui, rapaz, eu vou filmar. Eu filmei, aí virou novela. Mas essas brigam de verdade, não é de mentira não. É de mentira não? Vou botar o cipó pra eu, que ele pegou o cipó que tinha ali e deu fim. Eu vou te orar. Eu vou te orar, eu arrumando mais. Ele tava ajeitando a cangareia, eu disse, cadê Ana? Ele disse, tá ali, tá com a sua vaqueira que não tem diabo que aguenta. Eu sou lá ele, esse louco. Eu não falei isso, não. Como foi que tu falou? Seu vaqueira tá ali dentro, só mesmo. Que não tava aqui, não aguenta. Não sei como é que tu pode com essa chica, isso? Tá parecendo o pinico ali, ó. Pinico, pinico. É modo que é o pinico, né, Flávia? É não, não é um pinico não. Eu vou tomar uma xícara. Vou tomar café nela. A mulher lá na padaria disse, é o pão pra cagar-se ela? Ele disse, é. Aí, vocês vão botar doce pra ele não, que eu tô notando que ele tá fazendo barrigudo. Aí, vamos lá pegar os bichos lá. Vou chamar a vaqueira. Ana, vou passar o pedido que tu desce um cheiro em farra, pra ao vivo assim. Abonta, não. O cara disse que dava... O cara disse que dava 10 real, vai, Ana. Eu não quero um carro dele. E aí, Ana, tu fecha os olhos e embeça assim pra frente, ó. Vai. Como é, Flávia? Tem gente não, Zá. Ô, ô, ô. Nem pro vinte lá não dá um beijo em tu, não. Nem pro dez, nem pro vinte. Vamos aí, vem. Traz os bichos ali pra não é fazer um cabelo pro viseiro. Não é que vai botar a viseira na canga amanhã, né, Flávia? É, vai botar amanhã. Vamos aí. Fui. É ventania, viu, Flávia? É. Tá vindo lá pra cá, ó. Tá vindo do norte pro sul. Do porido. Aí, ó. Carregando lá pra cima, na telas de. Olha lá. Tira aí. Tira aí. Tira! Ah! Pegou, pegou! Ah, ah, ah! Ui! 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 Ué! Trofão! Merganê para vender, merganê para vender Vai para o reto Fala, vai para o reto Carvanado que nem estou Agaçou bicho c***o Amarra nas cevas para não derrubar a cevas Eu já vi que a cega é novinha. Bora, manhoso! Pulou um arame dessa altura ali, eu não filmei na hora não. Sai para o moron, para ver. Segura, Fábio. Segura, Fábio. Segura. Segura. Olha o bebeza desse. Fábio, você sabe fazer mesmo? Fazer o cabrecha aqui. Vou ensinar o que fazer cabrecha. Chuka sabe fazer cabrecha, Fábio. Agora não escura, Fábio. Foi isso, aquela ia ficar do butucada bem alta, não foi? Foi melhor que o Flávio estava todo cagado. Eu ia pegar a colha ali, ou pegar o pequenininho dela, viu? Aí. Ih, o joguinho está aqui. Ele tem presença. Ele é filho daquele boião preto que tem aqui, não é não, Fábio? Fábio. 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 Ô Ana. Tu tem orgulho em ser mulher de um barqueiro que pega boa e faz cabrecha. Fábio. Fábio. Ele disse, vou pegar o chapéu ali que eu fico mais bonito. Fábio. Tem um dó dele. Mas tu acha mais bonito, Fábio? De chapéu ou... Nem com os dois. De nenhum jeito. Sim, mas tu vai testar a anestesia ou não? Não. Ele disse que manda dar uma na tua testa, Fábio está fazendo. Fábio. 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 Para pegar no sono de cedo para ele dormir. Ah, meninem. Que a cuca vai pegar. Fábio. Se o bloqueiro eu fiquei até calado, mas cuca. Eu fiquei calado. É a cuca e visconde, né? É... Fica pó amarelo. Ei. Eu ia botar, eu ia botar a bezerra hoje, mas a gente chegou aí, eu disse não, eu vou botar. Você botar a bezerra pra quê? A mansaela pra buscar carroça. Ela é mancinha, tá certo? Aí eu vou arrumar um sofá, ó. Um sofá, velho. Tá aqui dentro de um sofá. Eu vou botar assim, com uma charrete, sabe quando eu amassar ela? Mas agora deu a mulacha mesmo. Por que eu tô na mansa avalanche? Ela. A avalanche só presta assim, que é o pitibu daqui. Que ele bota a farra pra dentro de casa, né, Ana? E tu bota pra fora. Piu, tá doido, tem pra fazer um cabelo também, ó. Vai logo chegando. Pitibu. Ele é de uma raça que eu esqueci agora o nome dela, o cara falou. Rirolândia. Hã? Rirolândia? Não. O meu nome, Cláudio? Rirolândia. Rirolândia mesmo. Amansar. Amansinho. Esse filho de avalanche é um fungado, né? E esse aqui também. Esse é bem pouquinho, mas ó, ó, ó. Olha o de avalanche, ó. Vamos amansar também, né? É que o boi perdeu o preço. O boi só é caro hoje no açougue. Mas, pra vender assim, é barato. E o preço quando ela amansar na carroça, viu? Sim, os bergandeis, gente, deixa eu mostrar aqui. Ó, os bergandeis, ó. Um cara amanhã vem do Pernambuco amanhã, vem buscar um macho. E talvez uma fêmea. Aí, ó. Meu zap é oito três nove 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 oito 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 seis oito um. E tem a rifa, viu, gente? Vou botar o zap de Vitor, vocês vão, que esse carneiro de trás, ó, deixa o cara, é da rifa, viu? É vinte reais a rifa, que a gente tá juntando dinheiro pra construir uma casa ali. Pra nós já unir os vaqueiros, contar a história de vaqueiros, um de repeca de boi. Mais nunca mais botei no arroz, mais de dois mil, faz favor. Botei no cabra este dele. Deixa eu rir, que cabra. Caguinha. Amarrar, vai ficar bonitinho, hein? Amarrar. Parece que eu vou deixar a bezerra de lado. É, eu vou almoçar ele. É um boi. Ficou, ele senta com uma raiva. Ah, ele tem esse peixe na natureza boa, ele tem esse peixe, hein? As pontas aqui, ele já tá saindo, ó. É um boi, mas, né, aqui, ó. É, mas tem março, né, assim. Isso aí é? Tu não se apega o bezerra demais, não que ele depois tem que vender, fala. Tu não vai ficar chorando, isso? É. Que nem quando ele sai daqui da outra vez, ele vem aqui, vai dar um dia, ficou chorando, olhando pros bichos ali, chorando. Parece aquela música do vaqueiro quando vai-se embora, entende? Tá vendo aquela música, já? É, mas eu tenho que fazer agora. É. Barrote, vinha. Barrote, Lu. Bizerra, rapaz, tem meses ainda. É. É, rapaz. Tem que encabechar ele lá, por isso... Ele não quer sair de perto da mãe dele, não. Puxa pra ali, pra aquele lado ali. E a mãe dele tá olhando o que é que tu tá botando aí pra eles. Depois nós arredamos as cordas bem direitinho. E aí, eu vou entrar na casa roça. Oh, é, mas perdido. E aí, peraí! Mas vai se nós não avisa, Flávio. Tô tinha ido para longe, isso. Ei, que gente aí. Ah, para! Ela pulou ligeiro demais, não foi? É por isso que eu não me deixava a vaga, Bela. Quem ela bota a ordem em Fábio. Que tempo é, Flávio, tudo dentro da coxa aí. Ela não pega nós, ele se deitando ali. Pitú de recurriar, ó. Se o bezerro vinha, ele tá lascado, hein? Fica aí. Ata lá! E aí, vai derrubar a parede que Flávio... Ah, não. Isso aí que é com o seu cara. Vai lá! Vai, vai lá! Se não, pega o seu fim, bota. Vai, eu duvido, Flávio. Pera, vai, puxei pra cá. Ei, Flávio que tá branca, Ana. Vixe! Vem, não, cobre. Pô, branca, pô, branca, viu? Me terminei todinho, ó. Vou fumetando. Porque eu tava vendo, não era? Não. Ela vinha vicaradinha que nem uma onça, viu? Ah, sorte. Se o bezerro tem assim pra perto de tudo. E tal, eu vou botar ali, fora. Corredor fora e corredor ali. Vai tu arrumar serviço, hein? Ou seja, em três dias, pode botar na carroça. Arruma uma canga. Ei! Arruma uma canga, Dinho. Isso não é uma canga, não? Não, a canga pode botar na charrete. Tirar aqueles negócios e bota os parafusos. Entendeu? Pra botar na, assim, a canga de carroça. A canga de carroça. Arruma a canga. Vamos ver, né? Arruma a canga. Não é ligeiro assim, não. Vamos pensar primeiro. Pois é, gente. Meu zap é 99888681. Falar com o Dinho Universo pra comprar burreco bergandei. Mas, rapaz, a puriana não foi buscar água mesmo. Não, eu só esqueci de fazer uma garapa pra vocês. Isso é uma mulher de ourozinho? O caba disse... O caba disse... Com todo respeito, ela é muito bonita. Flávio, fique com o de hoje, não se arrepende a mulher, viu? Não, não sou disso, não. O caba disse que... Se ele me fazer raiva, eu amarro ele aqui junto, mais avalanche, não, fã. Eu invento até uma mentira de gredos, sabe? O caba disse que vim buscar ela. Isso aí também não pode, não, né, Ana? Não, para aí. Ela tá falando respeito, né? É. Né, Flávio? Se eu vim buscar ela, eu vou pegar a espingada. Não tá falando isso, não. É churvaqueira, rapaz. É, não é espingada churvaqueira? Não sei isso, não, mulher. Olha a vaca aí, olha a vaca. É avalanche pra eu aqui. Tchau, obrigado. Vamos pro próximo vídeo. Aí, já tá amostra. Tá amostra. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.